Olá pessoal, eu fiz aquele vídeo que eu separei alguns livros para ler, 5 livros para ler este ano de 2021 e eu recebi uma sugestão de uma seguidora aqui, que deixou um comentário, a Bárbara ela comentou porque eu não fiz, que eu poderia fazer livros para ler de não-ficção também separar alguns livros aqui de não-ficção para ler e é isso que nós vamos fazer agora separei 3 livrinhos apenas, também não quero me comprometer com uma lista muito longa e são interessantes, são livros aqui, tirando um que é bastante conhecido os outros dois acho que não tem tantos leitores assim pelo menos vi pouca gente comentando sobre esses livros e a gente vai falar sobre eles logo depois da vinheta se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal você também, se você for um entusiasta do nosso trabalho, você pode conhecer o clube mais seleção e contribuir com o canal e você vai ficar recebendo algumas recompensas por isso e também se você não quiser assinar o nosso clube, mas quiser ajudar de alguma forma você pode fazer uma doação através da nossa chave Pix, que deve estar aparecendo aí para vocês todas essas são algumas formas que você pode ajudar o canal seja dando um simples like, que já é muito importante aqui para a gente se inscrevendo no canal, também tudo isso é muito, muito importante mesmo Bom, e como eu falei, eu separei 3 livros aqui vou começar pelo mais famoso deles, que eu quero ler este ano é este livro aqui, Sobre a Escrita, do escritor Stephen King, A Arte em Memórias este livro traz um relato pessoal do King, que é um dos escritores mais populares da literatura e que ele traz uma visão pessoal, como eu falei, e uma visão para aspirantes a escritores ele passa algumas observações, algumas dicas e ele relaciona muito bem isso com a sua trajetória profissional e sem dúvidas, o Stephen King é um escritor muito popular e ele tem muito a dizer porque ele é um cara que conhece muito bem o ramo editorial, o mercado editorial está lá entre os principais dos Estados Unidos, em termos de vendagem também então sem dúvidas, além de todo o apuro técnico sobre a escrita sem dúvidas, as experiências dele sobre tudo isso sobre dezenas e dezenas de livros que ele já publicou estão aqui neste livro que a gente vai ler para este ano de 2021 e o segundo livro que eu escolhi é uma das histórias curiosas relacionadas a esse diretor de cinema que é um dos principais, sem dúvidas, se você gosta de cinema, você deve ler esse livro eu estou falando do Orson Welles, no Ceará, pelo pesquisador, historiador e crítico de cinema Firmino Holanda, aqui lançado pela Demócrito Rocha Edições é uma editora daqui, de um grupo editorial daqui, de Fortaleza e conta a história do Welles, que estava participando daquela política da boa vizinhança que os Estados Unidos projetou em participar, por exemplo, de alicerçar relações mais próximas entre vários países da América Latina, Brasil, México, Argentina aqui no Brasil, o Disney também participou desse projeto várias figuras estiveram relacionadas a esse momento nos anos 30, anos 40 de fortalecer as relações dos Estados Unidos com outros países e o Welles foi um dos artistas, um dos diretores que vieram ao Ceará fazer umas projeções, fazer uma filmagem sobre jangadeiros aqui, saindo de Fortaleza e se dirigindo ao Rio de Janeiro, a então capital e lá se encontrando com o presidente Getúlio Vargas e essa história ficou inacabada, né? porque a realidade, o Welles, ele tinha que fazer uma projeção ufanista, né? pra mostrar as grandes riquezas do Brasil e como os Estados Unidos apoiavam essas riquezas e ele acabou fazendo uma denúncia, né? das condições de trabalho, dos jangadeiros as condições de pobreza do nosso país as misérias e aí acabou ficando inacabado e o Welles considerou que essa situação por ele foi... esse foi o desastre da minha história definiria Orson Welles sobre essa gravação que acabou se tornando inacabado e a gente vai conhecer os detalhes dessa história ao ler esse livro, vou trazer aqui pra vocês também bom, e por fim este grande calhamaço aqui que eu já mostrei pra vocês naquele especial que nós fizemos do jornalismo literário que é Elogiemos os Homens Ilustres do James Adi e fotografias do Walkie Evans eles dois foram designados pela revista Fortune e pra fazer uma reportagem no sul dos Estados Unidos, no Alabama da pobreza, de algumas situações durante a pobreza de algumas famílias durante a Grande Depressão isso foi em 1936 que essa matéria foi encomendada a eles e por conta de definições editoriais a revista nunca chegou a publicar ficou uma matéria muito longa e o Adi passou anos e anos trabalhando nessa matéria até chegar na publicação desse livro e ele conta de um terceiro mundismo de uma expressão que se utilizava na época de uma pobreza, de uma miséria muito grande nos Estados Unidos que tem até hoje uma grande massa populacional muito miserável, pobre e isso não deixa de ser um paradoxo para o país mais rico do mundo essa reportagem todas essas questões sociais levantadas pelo Adi e ele faz também pontuações jornalísticas entre o limite da objetividade jornalística até onde ele poderia se envolver diante daquelas condições em que ele estava narrando daquelas famílias que estão todas aqui inclusive sob pseudônimo é muito interessante que a fotinha deles aqui o Adi e o Ivans é um livro que há bastante tempo eu estava querendo ler até um calhamaçozinho aqui de suas 500 páginas 450 páginas até achei que fosse maior mas é isso aí são esses três livros que eu selecionei eu acabei adorando essa sugestão porque realmente eu fiz inclusive até uma separação entre os rankings dos melhores livros que eu li no ano eu separei entre livros de ficção e livros de não ficção e claro também não poderia deixar de acatar essa sugestão de livros de não ficção para ler em 2021 quero saber de você quais são os livros de não ficção alguns temas assim que você quer ler tem outros óbvio uma infinidade de livros que eu quero ler vai ser relacionado a esses três e aí como eu falei a gente lendo esses três eu já faço uma atualização desses vídeos deixa aqui um comentário me recomendando outras faltas de vídeos é sempre importante para mim recomendações como essa deixa também recomendações de livros não só para mim mas outras pessoas leem vocês acabam debatendo aqui nos comentários é sempre bacana então é isso e se você puder ajudar o nosso canal com like com inscrição com a chave pix fazendo a doação para a gente se tornando membro são sempre formas muito bacanas de nos ajudar a gente sempre fica muito agradecido então é isso aí pessoal valeu é isso aí é isso aí Legenda Adriana Zanotto